A Gira é uma IPSS que foi fundada em 1995, aqui num processo de encerramento de hospitais psiquiátricos, que era um movimento que vinha da Europa, e um conjunto de familiares e de técnicos de pessoas que estavam internadas no antigo Hospital Miguel Bombarda, agora extinto, se organizou porque pensou que os seus familiares tinham capacidade para viver de uma forma mais independente e mais integrada na sociedade. Desde a nossa criação também fomos percebendo que há diferentes níveis de necessidade por parte das pessoas, ainda que consigam ter uma vida independente, umas que têm alguma necessidade maior, outras menor, de acompanhamento ou de supervisão, e portanto fomos criando respostas que fossem ao encontro das necessidades ou das capacidades, gosto mais de falar em capacidades das pessoas. Temos as residências de suporte à autonomia, esta é uma delas, onde nós estamos, tal como nós, as pessoas que aqui estão integradas, têm a sua atividade diária, que pode ser a frequência do nosso fórum socio-ocupacional, pode ser uma formação profissional, pode ser um emprego e que, ao final do dia, então regressam à sua casa e têm aqui algum apoio só para ter aqui algum acompanhamento na organização do dia-a-dia. O meu nome é Pedro, tenho 28 anos, viver aqui na Casa da Gira é dinâmico. Me chamo Jorge Valdão, o dia-a-dia é acordar, ir para o fórum, quando passamos o dia, depois voltar do fórum, fazer as tarefas e depois já nem descansar, ir um bocadinho ou ouvir música ou estar na internet. Esta casa foi concebida para uma capacidade de cinco pessoas. Já há muito tempo que nós somos parceiros da Entra e Ajuda. A Entra e Ajuda disponibilizou-nos aqui a possibilidade de participarmos nesta campanha e que nós pudéssemos fazer aqui para uma das nossas respostas o que é que nós tínhamos com mais necessidade. Também estávamos num período de confinamento, portanto, uma televisão, um computador eram assim as coisas que ainda nos faltavam. O computador para nós era fundamental porque já tínhamos começado a fazer aqui um trabalho com os utentes em fórum e num registro muito online de capacitação digital. Para fazer trabalhos PowerPoint ou fazer Excel ou para projetar vídeos ou fazer reuniões em times. Amos ter uma festa de Natal e o meu colega vai fazer também uma espécie de animação que é para apresentar na festa. Vamos fazer a televisão também isso, vamos fazer o computador e a televisão. Distrai-nos um bocado, entreten-nos e é bom distrai-nos um bocado de vez em quando. Se eu não tivesse o computador e a televisão seria um bocadinho pobrezito, acho que seria voltar à Idade das Trevas. Poder falar entre eles também e era aqui uma coisa que nós antecipávamos como muito necessário. E que a Vorten foi assim, quando nós soubemos, foi uma grande alegria porque de facto era mesmo aquilo que nós estávamos a precisar. a Vorten, nós temos uma equipa que eu acho que funciona muito bem e que se traduz depois no trabalho do nosso dia a dia e na motivação de cada um para que prestemos o melhor serviço possível e que coloquemos aqui as nossas motivações ao serviço das pessoas com quem trabalhamos.